Desigualdade social com favelização, miséria com moradia nas ruas, exploração e prostituição de menores, políticas paternalistas e eleitoreiras, corrupção epidêmica, alto índice de criminalidade, políticos corruptos, crimes do colorinho branco, legislação inadequada, adequada apenas para os poderosos, carga tributária extorsiva, mau dinheiro, mau uso do dinheiro público, desperdício, apadrinhamento para cargos públicos, serviços estatais caríssimos e ineficientes, briga de políticos por verbas, tráfico de drogas poderoso, poder paralelo. Famílias desestruturadas, violência contra criança, mulher, idoso, Saúde, educação e segurança, o tripé da sociedade, degradado e deteriorado pela política pública marginal. Tudo isso fruto do egoísmo, da ganância, do orgulho e, acima de tudo, da ignorância de muitos. Mas agora, hoje, depende de nós. Vivemos num país cheio de problemas, cheio de sofrimentos, onde cada vez mais encontramos pessoas desacreditadas, o que é compreensível. Mas a felicidade que procuramos para as nossas vidas, nesse Natal, só poderá existir quando nós, e esses homens cegos pela ignorância, entenderem que a solução dos nossos problemas está em nós, no coração de cada um de nós. O verdadeiro Espírito está na atitude. Quando houver a compreensão de que a felicidade verdadeira é sempre aquela que conseguimos criar para a felicidade do próximo, iremos, aí sim, prosperar como uma nação. Nesse Natal, gostaríamos que as notícias fossem diferentes. Eu gostaria muito. Nesse Natal, queremos iniciar uma era de notícias boas, mas para que elas sejam diferentes, dependerá de nós, da postura cívica de cada um de nós. E façamos cada um uma parte, mesmo que seja pequenininha, que não tenhamos que precisar, com muita dor, noticiar o sofrimento para conquistar a paz. Façamos a paz, com mudança. Agora, tenhamos a aquisição da consciência, a força para mudar, a força para lutar. e o seu mínimo pode fazer toda a diferença. Estenda a mão, sorria, olhe para o lado, olhe para o lado. se você está passando por alguma dificuldade, se o seu Natal não será como você gostaria que fosse, meu amigo, minha amiga, tenha esperança. saiba que amanhã haverá uma página em branco para recomeçar. E vamos recomeçar. Limpar as lágrimas. Vamos fazer diferente. Tenhamos paciência. Vamos construir um país melhor. Depende de nós. Vamos dizer não. Vamos mostrar que a nossa felicidade não depende somente daqueles que nos traem. Se nós acreditarmos, aqueles que nos apunhalam, amanhã não estarão mais entre nós. Vamos cobrar. Vamos reclamar. Não sejamos apenas perplexos. Vamos dar de presente a nós mesmos o antídoto contra a inércia para que esses algozes da sociedade não fiquem em seus pedestais, movimentando apenas seus interesses. E o primeiro passo para novas riquezas é o nosso entendimento para que o egoísmo e a ambição não nos assaltem a vida. Chega de ambição. Tudo está subordinado a princípios que não podemos desrespeitar. A felicidade pura e simples é aquela que sabemos retirar da vida com seus dons preciosos, sem qualquer insulto ao direito ou à necessidade dos semelhantes. Para que tenhamos um país melhor, busquemos a felicidade, cobrando os nossos direitos. E a felicidade, como qualquer recurso, que só adquire valor quando em benefício de todos. felicidade é benefício de todos. Não vamos aqui abaldiçoar nosso país, vamos lutar por ele. ao invés do sofrimento, ao invés do sofrimento, consolo. Para a aflição, a esperança. Para a tristeza, bom ânimo. Para o desespero, otimismo. Para o desequilíbrio, reajuste. Para o orgulho, a humildade. Para a violência, a lei. Para a ofensa, a compreensão. Para a discórdia, a paz. Deus, nesse Natal, acredite. Acredite em você. Acredite em você. A nossa força, a sua força, a minha força, está em você. No íntimo de cada um de nós. Para que amanhã, tenhamos aqui um programa de boas notícias. E um programa de boas notícias, também depende de você. Depende de nós. Vamos recomeçar. Otimismo, paz em nossos corações. Entusiasmo, justiça, fraternidade, amor, felicidade e lealdade. Depende de nós. Faça, mas faça mesmo, sem esperar nada em troca. Muito obrigado a todos. Nada aconteceria se não fossem vocês. Em cada lar, luz. Mas lembre-se, a luz começa em nós. Obrigado por cada mensagem, por cada manifestação, por cada gesto. Obrigado por vocês, aí do outro lado da televisão. Obrigado por vocês existirem. Feliz Natal. Amigos, queridos, todos vocês. Depende de nós. A luz do melhor. Depende de nós. Que o seu... Surge a minha arma e a esperança a munição. Quando surge um problema, eu não me abalo. Tenho informação, experiência, credibilidade para resolver. Eu só quero o que é meu. E se você não é assim, fique esperto, porque eu estou muito mais perto do que você imagina. Mas como ninguém é de ferro, também quero relaxar com esse gente interessante, divertido, inteligente e gente bonita também. Já que olhar não custa nada. Vamos falar de paixão? Eu não sou diferente, não. Eu vibro, grito, sofro e me junto a todos para ser um só. Eu sou o artilheiro do dia a dia, o goleador da minha família, o bola de ouro da minha galera. Sou o guerreiro cujo riso é o escudo e a espada a piada. O pedreiro que constrói a vida com bom humor. O doutor que receita doses cavalares de alegria para curar a monotonia. Eu sou negro, branco, lindo, estrangeiro. Sou como você. E é por isso que eu sou Band. Eu sou Band. Nós somos Band. E muito me orgulho de trabalhar nessa casa com essas pessoas maravilhosas. Esses profissionais que fazem do nosso trabalho um elo de união. Por isso os resultados alcançados. Eu quero aqui agradecer ao longo desse ano a audiência desse programa. Não é fácil. É difícil fazer um programa desse. Muitas vezes eu fico triste de trazer tantas notícias difíceis. Mas somente através dessa dificuldade que a gente consegue de fato a consciência para que a sociedade possa sentar e pensar naquilo que está acontecendo e busquemos juntos e mãos dadas a solução para todos os problemas. Porque a solução de todos os problemas depende de nós. Feliz Natal! Obrigado pelo carinho. Obrigado por assistir. Obrigado pelo carinho. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.